Bem-vindos! Aqui estamos nós de volta, com essa fase aqui... Oh, 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 oh... Tem... Mas você não precisa ficar sabendo... Deixa eu ver, eu nem lembro mais... Ah, tô com umas boas... Ixi, o cara me percebeu... Ui, doeu... Opa! Oh, você tem uma chave, que bom! Ah, 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 ah... É, é, que dramático! Nossa, esses caras morrem muito dramaticamente... Peguei uma chavosa... Tem uma... Ah, não, não, pensei que era um negócio de... Bom, deixa eu dar... Save aqui... Não, agora eu não vou ficar... Hum... É mesmo, será que eu consigo abrir aqui embaixo? Aqui também não vou sair... Droga! Puxa, agora eu tô curiosa pra ver esse... Negócio aqui que nem uma chave abre... Cara, agora que eu notei, eu nem sequer... Ah, aqui é o barzinho... Tá... Eu ainda nem sequer comecei... A... A sair do primeiro andar, eu só fui no primeiro andar e no... Oh! Olha só, esse negócio parece... Gente, qual a necessidade dessas músicas? Olha, um fauno gordo e uma mulher... Isso aqui é um quadro de verdade, que existe de verdade... Isso aqui é a morte e as donzelas... Opa! Esse aqui também é famoso, Natureza Morta... Literalmente... Eu sabia o nome desse cara... O nome desse estilo de pintura é Veritas! Hum... Deixa eu dar um save de novo... Aqui você tem que ser precavido... Opa! Tem gente aqui? Opa! Tem gente aqui? Opa! 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 Ixi! Putz! Me fodi! Não, não, vou ter que voltar... Perdi muita... Perdi muita vida... O que foi da onde eu observei? Aqui, né? É isso... Oh, caramba! Deixa eu chamar ele pra xinxa aqui... Olha! Meu Deus! Sainha do drama pra morrer, hein? Salva de novo... Ah, já vem logo, vai! Isso! Vem, vem! Olá! Isso! Me dá outra chave! Como assim vai me achar? Eu quero a chave, não o corpo! Aí! Oi! Tá, eu só não vou voltar porque... Até que... Não me machucou tanto... O que tem aqui? Opa! Poçãozinha? Não! Vem, poção! Ótimo! Vem, boa hora! Amigos, eu lhes apresento esse maravilhoso gameplay de... Rambo! É, não é mais Tiff, não. É Rambo, tá? Olha! Essa aqui era a porta de entrada onde estavam os guardinhas... Que eu matei tudinho! Já estive aqui... Ah, lembrei dessa parte! Ah, tá, 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 lembrei! Salvando... Aqui também já... É, exatamente! Foi aqui que eu comecei! Olha aqui, mano! Deixa eu... Deixa eu fazer uma... Ae! Oh! Nossa! Vocês viram? Olha! Rapaz! Eu não consigo... Rap... 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 Meu Deus do céu! Isso tá ficando... Caralho! Isso tá ficando... Isso tá ficando... Isso é maluco! Oh! Ixi! É a armadilha! Eu a minha irmã... É... Deixa eu já preparar... A flecha de fogo... Pra já... Vem aqui! Deixa eu já mandar... A flecha de som aqui... E aí! Nossa, faz barulho mesmo essa flecha, não lembrava que vocês são tão feios. Vem para o lugar, cara. Olha, o que você está... Desse jeito você não vai me achar nunca, cara. Ah, bosta! Não acredito. Ah, que se dane. Olha, aquela porta que eu vi lá em cima da mesa está aqui. Essa musiquinha bonitinha. Hã? Gente! Ah, não. Isso está louco demais até para mim. Ah, meu Deus, as mosquinhas estão me... os pernilonguinhos estão me picando. Gente... Ai! Nossa senhora! Agora! Ah, então é isso que acontece se eu subisse os andares? Eu ia ficar malucona de um jeito ou de outro? Rapaz! Deu tipo... Hã? Pois é... Olha ali. Nossa, eu voltei para o mesmo lugar. Bom... Bom... Vamos... Oh... Oh, eu estou ouvindo o som do cara aqui. Cadê você? Cadê o cara? Ele foi para cá. Estou ouvindo o som, mas não estou identificando onde ele está. Ah... Ui! Ah, tá. Lembrei dessa parte aqui. Abrei de cima. Ah... Ai meu Deus, mais floresta! Meu Deus! Meu Deus! Nossa senhora, olha só Ui, abriu Ah, eu já estive Era aqui que eu tava ouvindo o cara que deve estar em algum lugar É Foi aqui que eu entrei? Foi, então volta Volta Dá uma salvada Ei, bundão Tô aqui, ó Ai, ai Já estive aqui Ó, é ali mesmo É ali mesmo Tá, agora vamos tentar entender aqui Aquele guarda só vai ficar fugindo Ele não vai mais Não vai mais me encher o saco E se ainda sobrar algum guarda-vivo nessa mansão Tá Peraí, deixa eu ver o mapa Tô no segundo andar Numas, né? Já estive aqui? Já nem sei mais, cara Já nem sei mais Ah, já estive sim Nossa, mas tá tão Tô tão confuso Ah-ha Finalmente Terceiro andar Encaçapado Mais floresta Lógico pra ir Vamos salvar aqui Provavelmente vai ser o caminho da floresta Ó, os sapos É Alice É Alice no País dos cogumelos Sim, intruder Sim, intruder Como assim? Help! Vou fazer o seguinte Cadê? Fala Você não caiu nas minas? Desgraçado Bom, alguém vai cair nas minas Uma hora ou outra Cadê a flecha de fogo? Alguém vai ter que cair nas minas Uma hora ou outra Ah, eles não vêm por aqui? Interessante Eu gosto de ter que tomar cuidado Pra eu não cair nas minas 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 Ui Ui Deixa eu abrir um outro save Aqui, vai Vai Ah, acionaram as minas Estou no terceiro andar Ok O cara não fode Ah, sério? Eu só dei a volta Ótimo Não sei You, you, Topher! Topher! You're a pincushion now, Topher! AAAAAAAH! You asked for it! To me! Come back! Come back out here, Topher! Opa! Oh, 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 oh! Quase caí! Um encaçapei! Agora só preciso... You're a pincushion now, Topher! Nossa! Perdi até o rumo! Qualquer... Nossa! Cadê o rumo? Não se preocupe, eu te encontro! Nossa! Cadê o caminho? Caralho! Nossa! Quase caí! Quase sei lá o quê! Ah! Espada! Nossa senhora! Calma! Calma que a galera tá muito, muito, muito... Certo! Achei a espada! Como é que eu faço? Ui! Não! Vou ter que voltar! Caceta! Caceta! Quando é pra dar um pulão, eu não dou! Quando não é pra dar, eu dou! Deixa eu ver se é só... Putz! Tá difícil! Peguei! Ae! Já vamos... Já peguei a maldita espada e... Não! 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 Deixe meu Deus do céu... Eu posso usar a espada? Eu posso usar a espada dele! Que foda! Agora fiquei com vontade de testar! Eu vou voltar sim Deixa eu testar em vocês Essa espada É, não é tão poderosa assim não Não importa, peguei Agora eu tenho que sair daqui Ai, ai, ai Tá vendo como essas partezinhas chatas Deixa eu salvar aqui Agora vamos embora Pelo menos finalmente Ele fez um comentário Pelo menos ele finalmente fez um comentário Sobre a mansão Que ele foi vendo um monte de coisa maluca Sem nenhum comentariozinho Agora falou, né Vamos dar uma foda nesse lugar maluco Só não sei como Ih, será que teria que ser por aquele Deve ser por aquele mesmo caminho I'll find you Não vai nada Opa O que é que eu não estou conseguindo subir? O que é isso? O que é isso? Ah Não, 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 não É aqui Ufa Ufa Isso aí Deixa eu ver Deixa eu ver meus status aqui Não, matei um inocente Mas matei 14 guardinha Dois corpos descobertos pelos inimigos Peguei várias coisas Vamos continuar Garrett é Vitória Garrett é Vitória Eu imagino que você voltou vivo Eu imagino que você voltou vivo Eu imagino que você voltou vivo Come com mim E bringe a sword Parabéns Garrett Você trouxe a espada Está na hora do pagamento Está na hora do pagamento Você gostaria de uma bebida? Não bebe nada no copo de estranhos. Ixi. Puta. Ah, tá. Tá, o cara, o Constantin, esse aí, pediu pra roubar a própria espada. Eles são velhos associados e... era um teste pro Garrett. Ixi, ó. Me testar? O que você que me quer, quer de mim, Constantin? Eu sou um colecionador. Eu sou um colecionador, mas certos itens não estão avaliados para serem comprados. Alguns só podem ser adquiridos por roubo. Mas não és um simples ladrão. Eu preciso de um artista, como você. Ele precisa roubar uma gema chamada O Olho. É, sim. Capitano, no Catedral, deep inside the halls of the Scum Hammerites. Oh, mas me desculpe, você é, possivelmente, friendly with the order of the hammer. Não. Fanatics make unreliable friends. Excellent. Tá. Ok. Ok. Ele aceitou a proposta, vai roubar o olho numa catedral abandonada dos martelistas. Ai, pode ficar com a espada. Ixi, ó, 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 ó. Ó as coisinhas loucas. Vai crescer essas graminhas dentro do Garrett. Olha. Cê doido? Chega o tempo do perigo em que o chão é abre e os mortos vão se levantar contra nós. Os nossos grupos de de ferro e martelos de pedra não são suficientes e alguns duvidam do plano do construtor. Mas os selos continuam fortes e nós, e alguns poucos, ainda triunfam. E aqueles que duvidam serão jogados das fundações do novo santuário. Pô, tá? Ai, meu Deus, catedral abandonada. Nossa, uma seção da cidade que foi abandonada. Depois de uma catástrofe. Ah, não brinca! Tá. Zumbis... Agora essa parte da cidade foi trancada, ninguém entra lá. Foi abandonada e trancada. Tuts. 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 É, algo me diz que essa missão não vai ser fácil. Mas pelo valor que eles estão me pagando, acho que eu estou disposta a tomar riscos sérios. Encontre a catedral, encontre o caminho pra dentro da catedral e roube o olho, pegue a oportunidade pra roubar algumas coisas valiosas e saia das ruínas. Só pra verificar. E aí eu teria que procurar na dificuldade hard de um tal de serpente torch, que é tipo uma pulseira. Nossa, e um monumento chamado o cemitério dos vigilantes, que é onde ladrões deixavam moedas pra boa sorte. Traga uma dessas moedas. não, você trouxe, no you have broken some... Ah, tá! É pra eu depositar as moedas nesse lugar. Eu não vou colocar no expert, porque senão eu não vou terminar isso. Eu sei que não vou. Nossa, nem sei por onde começar. Dica? poção de cura, com certeza. Flecha de fogo, flecha de água, lógico. Nossa, todas. eu tenho o que? Na verdade, essas bombas aqui também derrotam os caras lá, os monstros. Minas, flecha de fogo, 300, e agora? E ainda tenho mais um pouquinho. Vixe, não, não. Não é essa? Opa, já começou com um papelzinho aqui. Papilho. Departamento de Trabalho Público, ordem, o poder dessa região está no sul de São Rubim, está localizado dentro de uma residência e deve ser no trabalho público. Desenso, seja vigilante sobre isso. Ou seja, não chega nem perto desse lugar. Peraí, eu vou por onde? Ah, tá. Peraí, calma. Peraí, primeiro, né? Vamos salvar. A Catedral Assombrada, eu mereço isso? Eu só vou jogar o comecinho, gente. Só para... Ah, tá. Não tem nada de... Oh! É, não tem nada de... Ah, acendi a luz. Nossa, acendi a luz do bairro todo. Não sei se foi uma boa ideia. Parece que ele estava escutando um som. Não. Sou eu mesmo. Ah! Sai vazado. Ixi. Ixi. Algo no risco eu vou ter que começar de novo. Ou talvez não. Não precisa ser tão dramático assim. Opa! Já tem uma coisinha aqui valiosa. Ai, meu Deus. Como é bom ser vida louca. Não tem nada de útil aqui. Oh! Zombizeira. Vamos dar o olé. Olé. Ah, não. Ele vai ficar ali. Ixi. Vamos resolver isso. Melhor, eu vou usar as... Pera, deixa eu dar um salve aqui. Vamos ver que eu... Ahá. Os zumbis são... Eita. Os zumbis simplesmente caem. Mas eles estão mortos mesmo. Deixa eu ver. Oxi. Hum. 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 Vamos lá. A cebis é perdida aqui. Hum. Ah. Sai aqui. Para cá. Vai, força. Força, Garrett. Ah. Ah. Nossa, difícil. hummm ta bom bom acho que a gente já viu o suficiente salvando aqui e a gente continua no proximo video até mais